Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte Olá viajantes do Vale, tudo bem com vocês? Pedro aqui trazendo mais um vídeo do Vale E pessoal, finalmente, Gwent foi lançado para dispositivos Android Você já pode baixar o Gwent lá na Play Store, entra lá E lembrando que o Gwent está disponível não só para Android, mas para iOS e, claro, para PC através de contas GOG A GOG é como se fosse uma Steam da CD Projekt Red, então vale a pena dar uma olhada lá porque é muito bom Também a GOG nesse período está com várias promoções de jogos Vale a pena dar uma olhada nos outros jogos que a GOG oferece também É interessante falar que você pode sincronizar sua conta, tanto de PC da GOG quanto dos celulares Então isso é um ponto muito positivo E se você está voltando a jogar Gwent como eu, ou se você está começando a jogar Gwent do zero Não se esqueça que fizemos um tutorial novinho em folha para você aprender a jogar e ficar por dentro de tudo do Gwent Beleza? Sempre fique acompanhando o Vale porque vamos trazer muitas informações de Gwent ainda Então é isso pessoal, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Deixa aquele like para ajudar, ativa o sininho e valeu, falou e tamo junto O que você está voltando? E não se esqueça Play Gwent E não se esqueça